Pessoas com deficiência e direitos humanos Realização, Defensoria Pública do Estado do Rio No PED, Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência Apoio, Sejur e Fesudeperj Página 1 Descrição de imagem Foto, criança com síndrome de Down abraçando uma pessoa Ilustração, mapa do Brasil, destacado Texto Segundo o censo de 2010, o Brasil tem 45,6 milhões de pessoas com alguma deficiência O que representa 23,9% da população nacional No mundo, são mais de 1 bilhão de pessoas Página 2 Breve histórico de proteção das pessoas com deficiência Até 1945 Modelo da prescindência Entendia-se que a sociedade prescindia, entre aspas, das pessoas com deficiência Elas eram eliminadas, mortas, eugenia, ou marginalizadas, excluídas da sociedade Pós-primeira guerra Modelo médico Buscava-se normalizar, entre aspas, as pessoas com deficiência A deficiência era visto como um problema individual da pessoa Incapaz de enfrentar a sociedade O problema, entre aspas, estava no indivíduo Dá ensejo aos serviços de assistência social, à educação especial e aos benefícios da reabilitação médica e das cotas laborais A partir de 1960 Modelo social ou de direitos humanos Busca a inclusão das pessoas com deficiência A deficiência é visto como um problema social O problema, entre aspas, está na sociedade É uma experiência resultante da interação entre as características corporais do indivíduo E as condições da sociedade em que ele vive Que é pouco sensível à diversidade corporal A sociedade é corresponsável pela inclusão das pessoas com deficiência No lugar da abordagem médica, deve ser feita uma abordagem biopsicossocial Página 3 Além de um problema social, a deficiência passa a ser considerada uma questão de direitos humanos Os direitos humanos são os direitos considerados indispensáveis para a vida humana Pautada na liberdade, igualdade e dignidade Assim, nesse modelo, as pessoas com deficiência são, antes de tudo, encaradas como seres humanos Deve-se garantir, às mesmas, o exercício de todos os direitos sem qualquer discriminação Não se trata mais de exigir da pessoa com deficiência que esta se adapte Mas sim que a sociedade e o Estado a trate de modo a assegurar a igualdade Eliminando as barreiras à sua plena inclusão Como garantir a inclusão? Direito à saúde Coberturas especializadas e necessárias ao tratamento Direito à educação Sistema educacional inclusivo ou de educação especial para aqueles que não possam incorporar-se ao primeiro Direito ao trabalho Garantia de acesso ao emprego sem exploração Direito à cultura Acesso a museus, parques, jardins, cinemas, teatros e etc Acesso à justiça Reconhecimento de sua igualdade perante a lei Página 4 Nomenclatura O uso do termo correto é importante para afastar estigmas e atitudes discriminatórias Além de reforçar a autoestima daqueles que sempre foram excluídos até no uso da linguagem Denominações ultrapassadas Deficiente Toma parte pelo tudo, define a pessoa por algo que é apenas uma das suas características Portador de deficiência Também já não é mais utilizado Pois as pessoas não portam deficiências Portar dá uma ideia de carregar consigo Por exemplo, portar uma bolsa ou uma arma Portador de Ou pessoa com necessidades especiais Não define o grupo de pessoas com deficiência Pois todos nós temos necessidades especiais De acordo com a idade, sexo, situação de saúde e etc Sendo assim, desde a aprovação da Convenção sobre Direito das Pessoas com Deficiência Pela Assembleia Geral da ONU Em 13 de dezembro de 2006, devemos utilizar Ilustração Pessoa com deficiência Pessoa sem deficiência Página 5 Conceitos de pessoa com deficiência A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, LBI, estabelece Artigo 2º Considera-se a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza Física, mental, intelectual ou sensorial O qual, em interação com uma ou mais barreiras Pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas As barreiras são definidas como qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento Que limite ou impeça a participação social da pessoa Bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos a acessibilidade, liberdade de movimento e de expressão Comunicação, acesso à informação, compreensão, circulação com segurança, entre outros São classificadas em barreiras Impedimento 10, vezes barreiras 0, igual a deficiência 0 Ilustração Pessoa cadeirante subindo uma rampa, com uma pessoa para auxiliar Mais em um ambiente sem rampas, a deficiência se torna uma limitação para aquela mesma pessoa Impedimento 10, vezes barreira 10, igual a deficiência 100 Ilustração Pessoa cadeirante, em frente dela uma escada Página 7 Uma pessoa surda, que assiste uma aula ou uma palestra em um ambiente com intérprete de libras e com pessoas capacitadas Também não sofre qualquer limitação em razão de sua deficiência Impedimento 10, vezes barreira 0, igual a deficiência 0 Ilustração Pessoa com deficiência assistindo uma palestra, e ao lado do palestrante, um intérprete de libras Porém, se não há intérprete de libras disponíveis, a situação é diferente Impedimento 10, vezes barreira 10, igual a deficiência 100 Ilustração Pessoa com deficiência assistindo a palestra apenas com o palestrante, e interrogação na sua cabeça Página 8 O que é ter deficiência? Hoje, a lista de deficiências está prevista no Decreto nº 5.296, barra 94 Essa norma segue o modelo médico e traz um rol fechado Sendo contrário, portanto, à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a LBI A LBI ainda precisa ser regulamentada para definir melhor a avaliação da deficiência segundo o modelo de direitos humanos Mas, como já sinalizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, já se pode afirmar que A determinação de se alguém pode ser considerado uma pessoa com deficiência depende de sua relação com o meio ambiente E não responde apenas a uma lista de diagnósticos Fecha aspas Foto Mão lendo texto em braile Página 9 Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência É o primeiro Tratado Internacional de Direitos Humanos internalizado no Brasil com status de emenda constitucional Como prevê o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988 Princípios inspiradores Respeito à dignidade, autonomia individual para fazer as próprias escolhas e a independência pessoal Não discriminação Plena e efetiva participação e inclusão na sociedade Respeito às diferenças e aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana Igualdade de oportunidades Acessibilidade Igualdade entre o homem e a mulher Respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência E pelo direito destas de preservar sua identidade Página 10 Lei Brasileira de Inclusão Estatuto da Pessoa com Deficiência Trata-se da Lei nº 13.146 de 2015 Que organiza em uma única lei Direitos que estavam dispersos em outras leis, decretos e portarias Regulamenta internamente alguns temas da Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência Como a capacidade civil, curatela e tipificação criminal da discriminação Seguindo o norte por ela traçado A Lei Brasileira de Inclusão segue a diretriz da Convenção Destacando ser a proteção das pessoas com deficiência uma questão de direitos humanos Consagrando o modelo social, o paradigma da inclusão e a nomenclatura de pessoa com deficiência A Defensoria Pública é uma instituição cuja função é oferecer, de forma integral e gratuita, assistência e orientação jurídica aos cidadãos e cidadãs que não possuem condições financeiras de pagar as despesas desses serviços Além disso, promove a defesa dos direitos humanos e dos direitos individuais e coletivos de pessoas e grupos em situação de vulnerabilidade Foto Pessoa cadeirante jogando sinuca Página 11 Defensoria Pública Estadual Atende assuntos relacionados à justiça estadual, tais como Cível Inventário, aluguel, indenização, vizinhança, posse, registro de imóvel e etc Defensoria Pública Estadual Atende assuntos relacionados à justiça estadual, tais como Cível Inventário, aluguel, indenização, vizinhança, posse, registro de imóvel e etc Família Pensão alimentícia Guarda, divórcio Adoção União estável Registro civil e etc Defesa do consumidor Fazenda Pública Fazenda Pública Medicamentos, moradia, educação, impostos, multas e etc Defensoria Pública da União Atende a assuntos relacionados à justiça federal, tais como Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal O NUPED Núcleo de atendimento à pessoa com deficiência O NUPED tem atribuição para receber comunicações de desrespeito à pessoa com deficiência ou doença crônica em situação de vulnerabilidade Assim como promover as medidas cabíveis para a defesa de seus direitos Inclusive a propositura de todas as ações necessárias para evitar ou coibir lesão ou ameaça a direito estabelecido na legislação Em especial previstos na LBI Além disso, a Defensoria Pública conta com uma ampla rede de atendimento em todo o Estado Por meio dos núcleos de primeiro atendimento Nos quais a pessoa com deficiência tem o direito de ser atendida com prioridade Nos termos do artigo 9º, inciso 2, da LBI Última página Pessoas com deficiência e direitos humanos 2018 Idealização e texto Núcleo de atendimento à pessoa com deficiência Edição e projeto gráfico Diretoria de comunicação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro Fotos Jaqueline Banay Ilustrações Adriano Renzi Vozes Salvino Oliveira e Jaqueline Banay Contra a capa Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro www.defensoria.rj.def.br Endereço Avenida Marechal Câmara, nº 314, Centro, Rio de Janeiro, RJ Núcleo de atendimento à pessoa com deficiência, DPRJ Endereço Rua Humberto de Campos, nº 315, Loja A, Leblon, Rio de Janeiro, RJ Telefone 021-2332-6342 ou 021-2332-6243 Central de relacionamento com o cidadão, CRC Disque 129 ou acesse o site da Defensoria Ouvidoria da Defensoria Pública do Rio de Janeiro Telefone 0800-282-2279 Ou acesse o Facebook Ouvidoria Defensoria RJ Outros órgãos Defensoria Pública da União www.dpu.def.br Endereço Avenida Presidente Vargas, nº 62, Centro, Rio de Janeiro, RJ Telefone 021-2460-5000 Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro www.mprj.mp.br Ouvidoria 127 Endereço Avenida Marechal Câmara, nº 370, Centro, Rio de Janeiro, RJ Telefone 021-2550-9050 Conselho Estadual para a Política de Integração da Pessoa com Deficiência CEPDRJ Endereço Praça Cristiano Ottoni, sem número Sala 645 Prédio Central do Brasil Centro, Rio de Janeiro, RJ E-mail CEPDRJ Arroba gmail.com Telefone 021-2333-5595 Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência SEAD Endereço Avenida Presidente Vargas, nº 997, Centro, Rio de Janeiro, RJ Telefone 021-2242-7700 Ou 2252-4888 Realização Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro NUPED Núcleo de Atendimento à Pessoa com Deficiência Apoio SEJUR E FESUDEPERD Queira ver. Sons mudanças Pessoa Apoio At화이 Apoio Apoio Turku Apoio